Vou terminar esse novo homem Vou terminar esse também Tranquilo, 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 eu entendo a língua de poder de vocês aqui, você vem aqui, aprendi a falar português, tá tudo de bom, hein, valeu meu irmão, eu até aprendi tudo, hein, valeu, valeu até que vai, manchete, caramba, vocês fizeram um bagulho, vocês nem que rebolando, se mostrando aí, E aí, ok, eu entendo, meu irmão, eu entendo, eu entendo, já, eu entendo o que vai, você tem, eu entendo, caramba, eu entendo, eu entendo!